Bom dia galera, tudo bem? Vamos ali dar um passeio em Braga. Isso ai. Aqui é o Esbordos, para encher todos. Pega em Lisboa, Coimbra, como se quiser. A Vespa, Llanas do Castelo, Braga, Guimarães, Valença, Olvá. E é tudo Portugal. Pega os comboios aqui que são prêmios. Agora a galera que está no Espanhola, é só. Deixa eu botar para trás e tem gente que vai me mostrar isso ai. Aí então é a estação. Aqui é a estação Campanha. Vem de Lisboa. Vem de Lisboa. Vem de Lisboa e tudo. Tanto ir como ir. Aeroporto não, aeroporto é metro. Aqui é linha de comboio, trem. E ali informa as paragem lá em cima, está vendo ali aquele visual lá. Tem um visual vermelho, informa e fala com voz toda esse cara. O que você vai pegar? 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 Tô parecendo... Semig. Sevilha? Não, Semig. Semig é... A estação de eletricidade. Ah, certo, certo, certo. Porque tem muito destes fio arado ai. Eu vou lhe mostrar. Se saiu agora, vocês lembram. O tamanho do poço. Tem uma parte. Está lá, não é para cá. A gente está saindo aqui, você vai ver. Onde é que ela ia pegar? 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 Ela vai chegar. Ela vai chegar. Está carregada. Aqui é o passo. Aqui é a próxima estação é Contumil. Contumil. Onde é que vai para Contumil? Você quer ver? Depois de Contumil. Não, não. Pode. Não, não. Não tem problema. Não. Mas deixar para a minha máquina. Quer ver? Bom dia. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Isso aqui. É um dinast... 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 Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Obrigado por falar ainda mais Agora é só feito, fica pesado Isso é uma hora, ela vai ser a autonomia da rua Fica por mim nem parar pra fazer outro É tão travada É tão travada Troca 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 a paragem Destino Braga Continua Porta Troca Troca Aquele está bem escuro, vai chover a parede Que vai lá fora, tá escuro Pode tomar aqui no meio? Pode tomar aqui no meio Está vacio hoje? Está Vamos voltar bem cheio É Nossa, cabe mais? Saiu 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 Nossa, é grande O pessoal lá do hotel lá Traz um apoderado A gente conhece na mesa Suco Tem assim Mania de beleza Quando você paga o outro lado Quando eu paguei no hotel É o frio Então é isso Amigos do canal Estamos Trofa Trofa Rapaz, não sei, eu sou um youtuber bem desastrado Tropa, tropa Vixe, eu não estou nem rasgando Estou aí gravando Ai, ai, ai Que youtuber que é isso, rapaz? Não sei, eu 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 sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu E aí galera, vamos descer, estamos chegando aí, vamos descendo aqui na estação de Braga, o Renato parece até que vai viajar de novo Estamos chegando em Braga aí, estação, daqui a pouquinho esta aqui é a estação É um pouco da estação de Braga Já já estamos chegando ali Agora eu vou comprar uma água né É um pouco do mercado é melhor Entendeu? Ah Isso aí Tá frio ou não? Olha o frio comigo O frio já, tacou na cabeça aqui já Tá frio ou não? É... Olha aí ó, Braga Aqui é a estação Aqui é a estação Ok Estamos saindo da estação de Braga Aqui é o vídeo Aqui é o senhor Um pouquinho O que você está na rua Aqui é o senhor Aqui é o senhor Vice-altear E você ainda está na grillinha Aqui é a Brasília Eu vou pegar aqui Aqui está na gado Uma gada A CIDADE NO BRASIL 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 Hidrotóxica Hidrotóxica Meu Deus Aqui é Aí já é um estupro das uvinhas Vai ser legalzinho trabalhar Nesses lugares assim Às vezes aparece vaga Dá uma conta Mas é... É Eles já estão bem distante do Porto, né? Muito Agora já está longe Agora já deu mais ou menos 50km ou mais Tá quase É Tá quase sim Próxima paragem Couto de Candezas Não, né? Couto de Couto Havia laranja, foi? Laranja, alemão Carregada Aí Desculpa, tá? Uhum Nossa Parece que não é grande pra caramba Parece que é um lugarzinho muito bonito É Que a gente chama Louro Dá um pé Lul Dá um pé Lul Dá um pé Lul Dá um pé Viana do Castelo, Viana do Castelo, não tem muito castelo? Viana do Castelo é só o nome, não tem muito castelo é de Guimarães Guimarães Tem bastante louro Bom, o senhor, antes de trabalhar, nós fôs pra lá, né? Pode Conheceu os castelos, né? Cada semana que eu estiver ali, a gente vai dar um pouco A gente vai, basta dar até um papá, depois Entendeu? Já paga o outro trajeto Se você for mesmo pra Lisboa, você para É